Respondendo mais uma dúvida do canal do YouTube sobre prótese dentária, implantes dentários e a prótese provisória. Quando que o paciente vai conseguir colocar a prótese provisória? Quem faz uma habilitação com implantes dentários, como esta pessoa, vai colocar uma dentadura fixa, uma prótese protocolo, ela vai passar por duas fases, a fase cirúrgica, instalação dos implantes, e depois a fase protética, onde a gente confecciona a prótese dentária. E geralmente a gente espera de 4 a 6 meses no protocolo pra fazer essa instalação. Mas, na maior parte dos casos, a gente consegue fazer carga imediata. Carga imediata é uma técnica que quando o paciente consegue alguns critérios, a gente consegue uma estabilização primária melhor, ou seja, o implante entra mais firme. Já no ato da cirurgia, a gente consegue uma certa força, e a gente consegue fazer uma prótese provisória durante esses meses. Então o paciente não fica sem prótese, ele fica com uma prótese parafusada, provisória, até a confecção da definitiva. Quando ele não consegue, a gente consegue fazer uma móvel. No canal do YouTube, eu tenho um vídeo sobre a prótese provisória do protocolo, que está bem bacana. E caso a sua dúvida seja prótese, mas você não vai fazer uma prótese com plantas dentárias do tipo dentadura fixa, seja você vai fazer uma prótese fixa ou móvel, qualquer outro tipo de prótese, e você não sabe quais são os tipos de prótese dentária que existem, o vídeo mais acessado aqui no canal do YouTube G Dentista é esse aqui, ó. Mais de 10 tipos de prótese dentárias pra você, beleza? Vai, assista aquele vídeo, é muito importante você ver os comentários, muitas pessoas do Brasil inteiro dão a sua opinião, e você pode pegar o meu Instagram, mandar um áudio pra mim lá, pra tirar a sua dúvida, a hora que sobrar um tempinho eu te respondo e tento te ajudar de alguma forma. Não deixe de se inscrever aqui no canal Dia Dentista, pra ajudar o meu trabalho, e para você se ajudar com os conteúdos que eu coloco aqui no canal, todos os dias. Quando você vai no seu dentista e ele indica uma extração pra você, ou seja, tirar o seu dente, quer dizer que tem algum problema ou tem uma indicação. Indicação é o motivo por qual o dentista precisa tirar o seu dente. E se você não entende qual é o motivo que o seu dentista vai tirar o seu dente, no vídeo que eu deixo aqui no comentário fixado e na descrição, eu coloquei 9 dos motivos mais comuns que você vai no dentista e você precisa tirar o seu dente. Se você quer entender por que o dentista tira o seu dente, talvez na tua situação, veja esse vídeo aqui que está nos comentários fixados e na descrição. E também não perca tempo, se inscreve aqui no canal Dia Dentista, todos os dias tem vídeos para ajudar você com os seus dentes e com o cuidado dos seus dentes. Se você fez uma restauração no seu dentista, você sente alto e você sente sensibilidade. Entenda que você precisa relatar ao seu dentista o quanto antes. Na questão do dente alto, a restauração alta, você não consegue mastigar, parece que pega de um lado e não pega do outro, o dentista vai precisar bater o carbono, fazer um ajuste oclusal para você não ter um trauma oclusal, beleza? Às vezes você estava anestesiado, você não conseguiu relatar um sinal ou sintoma, no papel carbono o dentista passou ali e parecia que estava tudo certo, mas agora você sente isso, você tem que voltar no seu dentista. Sobre a sensibilidade, você tem que entender que ela é normal e ela vai variar de acordo com a gravidade do seu caso. É uma cara pequena? É uma cara grande? Uma restauração pequena? Uma restauração grande? O dentista tinha a mão pesada? Tinha a mão leve? E a sensibilidade, teoricamente, ela passa com o passar do tempo. Seja alguns dias, semanas. Lógico, proporcional à gravidade. Agora, se você tem uma dor que ela fica aumentando cada vez mais, aí temos um problema. Então, quanto antes você entrar em contato com o seu dentista, melhor para você. Ei, se você está sentindo aquela dor de dente que não passa, ou seus dentes têm crateras lunares, pode ser que sua higiene esteja, hum, meio porquinha, sabe? E se sua gengiva sangra só de pensar em escovar os dentes, mau hálito é seu companheiro constante. E seus dentes estão mais amarelados que o sol. Bem, talvez você esteja precisando de uma ajudinha extra. Que tal aprender a usar um irrigador oral? Isso, aquele aparelhinho mágico que limpa o que sua escova não alcança. Ou até segurar a escova de dentes, às vezes pode ajudar. Ah, e antes que eu me esqueça, siga a Jean Dentista, onde tem vídeo tapa na cara todo santo dia para te ensinar a cuidar desse sorriso. Porque, né, vamos combinar, um dentinho bem cuidado não custa nada, ou quase nada. Salve, galera, Jean Dentista. Vamos responder aqui as dúvidas que vocês deixam aqui no canal do YouTube. Saca só essa pergunta. Fiz minha primeira restauração, eu não usei anestesia, foi bastante incômodo, já se passou um mês e ainda sinto sensibilidade com o frio e um arrepio com alimentos duros, sem dor. Isso é normal? Quanto tempo essa sensação passa? Então vamos lá. Primeira coisa, o tempo é bastante tempo já, um mês. Mas existem casos que a sensibilidade pode durar um pouco mais. Entenda a diferença entre sensibilidade e dor. A sensibilidade é esse desconforto que você está sentindo, e você deve estar sentindo melhora. Olha, antigamente doía todo dia, agora está doendo só à noite, agora está doendo só na água fria. Você está tendo evolução, então a sensibilidade está passando. Com um mês, seria muito prudente você entrar em contato com o seu dentista para ver o que aconteceu. Dá errado, tá? Só que com esses sintomas que você fala, olha, estou sentindo um frio, estou sentindo um arrepio, pode ter uma infiltração na sua restauração, pode ter uma fratura na sua restauração. Mas com esses sinais e sintomas que o paciente relatou, dor ao frio, arrepio e mastigação, entendam uma questão. Pode ter um problema na restauração, pode ter tido uma infiltração, pode ter tido uma fratura. Vamos dizer que você fez uma restauração grande, você comeu um amendoim há duas semanas atrás e trincou um pouquinho. Se tem um espaço aberto ali, se tem uma microinfiltração, justificaria esse teu arrepio. Então por isso que é normal, o ideal seria você ir no seu dentista para avaliar. Você tem que ir no seu dentista, o dentista vai tirar o raio-x, o dentista vai passar o papel carbono para ver se está doendo ou não, o dentista vai ver outras questões. Aí, se tudo estiver certinho, a gente pode suspeitar entre um problema de canal, se está evoluindo ou não, mas como eu falei no começo desse vídeo, se você está tendo sensibilidade, você está tendo melhora. Às vezes é só acompanhar, mas você só vai ter certeza perguntando para o seu dentista. Sabe por quê? Por mais que eu passe dicas para você aqui no canal de dentista, o dentista vai olhar o seu dente. Aí fica mais fácil. Obrigado. Obrigado.